Lábios que eu beijei, mãos que eu apaguei, numa noite de luar, assim. O mar nasceu da ombra minha, e o vento a soluçar pedia, que fosse sincera para mim. Nada tu ouviste, e logo partiste, para os braços de outro amor. Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando, sua estátua perenal, da dor. O que está fazendo aí, Melica? Por que não vem dormir? Não posso. Claro que pode, é só deitar. Eu estou com medo. Acho que tem uma coisa embaixo da minha cama. Isso é de bobagem, Melica, não tem nada. Venha dormir. Não posso. Tenho medo. Pois eu estou morrendo de sono, e amanhã tem muita coisa que fazer. Boa noite. Eu não recebo mais ninguém. Pensei que não viesse mais. Eu já encerrei o expediente. Se você quiser, eu vou embora. Mas eu cheguei num momento bastante interessante. A psicanalista diante do espelho. É uma boa surpresa. Aliás, uma dupla surpresa. Você está linda. E irresistível. Otá, para, que isso? A síndrome da infidelidade? É melhor você traduzir. Eu não entendi. Entendeu, sim. Mentira sua. O homem infiel continua a fazer os seus testes até achar a nova mulher ideal. Agora, se com isso ele estragar uma vida ou duas, não tem a menor importância, não é? Por que é que você está sendo tão sarcástica assim? Eu fui tão detestável? Não. Você quase me deu um pouco de alegria. Mas você esqueceu um detalhe. Que a psicanalista não deve envolver-se com os seus pacientes. Não deve. Não deve é pouco. No nosso meio, isso tem o valor de uma proibição bíblica. É como as penalidades dadas a Adão e Eva. Piores até. Acabam com a vida de qualquer pessoa. Esqueceu da norma? É verdade, eu... Eu peço humildemente que você me desculpe. E então, Miguel? Já pensou? Ela pode ir? Pode. Obrigada, papai. Um momento. Antes eu vou ligar para o Rogério para fazer umas recomendações. Obrigado. Não conseguiu falar com o Rogério? Eu não entendo o que o Cassiano diz. Diz que ele não podia atender. Ele já deve estar nos esperando. Mas ele não veio buscar vocês aqui? Ele até se ofereceu. Mas eu achei que era muito trabalho. O restaurante é perto da casa dele e recusei. Mas se saber o que é isso, minha filha? Ele tem um carro maravilhoso. Você não precisava ter dito isso. Quem sabe da próxima vez, né, mamãe? Vamos indo, hein? Não acho bom deixar o moço esperando. Ela tem toda a razão. Vão se trocar. Vamos. O que é que você ainda está fazendo aí? Por que não vem dormir? Não posso. Eu estou com medo. Acho que tem um bicho embaixo da minha cama. Isso é de bobagem, Melica. Não tem nada aí. Venha dormir. Tem, tem. Tem sim. Mas como você é teimosa, Melica? Mas eu vi um bicho enorme. Está logo ali embaixo da minha cama. Está certo, está certo. Eu vou dar uma olhada e você vai ver que não tem bicho nenhum. Está vendo? Não tem nada. Olha direito. Pronto, Melica. Já olhei. Não tem bicho nenhum. Você pode dormir sossegada. Agora venha dormir, né? Isso. Vem, velha. Assim. Boa noite. Mantenor. Mantenor. Não adianta. Eu não consigo dormir. Estou com tanto medo. Tá certo. Eu vou ajudar você. Vem aqui. Vem. Deita aqui, Melica. Pega o seu travesseiro. Aqui. Assim. Pronto. Pronto. Melica. Agora não precisa ficar mais com medo. Eu vou ficar aqui até você dormir, viu? Mas não apaga a luz ainda. Está certo. Bora, Melinha. Bora, Melinha. Isso. Assim, Melica. Boa noite. Boa noite. Amém. Ele está aí. E, pelo visto, já viu você. Meu Deus, isso não vai dar certo. Aquela ali não é a filha do nosso Miguel? O do banco? É... A professora de álgebra do Rogério. É ela mesmo. Cisuda daquele jeito. Não sei como é que o pai deixou ela sair de casa. Ainda mais pra vir pra cá, né? Eu tô surpreso. Ela é bonita, né? Ei, você é casado, tá fora do palio. Mas eu não. A sua mesa está livre. Obrigado. Pode ser. Eu vou dar um telefone minha. Agora? Pra onde? Para o jornal avisar que estou começando a matéria. Você vem comigo, meu bem. Isabel pode ir se sentando. Não, não, de jeito nenhum. Eu não vou ficar sozinha aqui. Meu bem, eu vou ficar com a Isabel. Tudo bem. Com licença, meu amor. Hum. Você não se esqueceu de nada, não era, Zé Olalhe? Moê Chandon. Sáfora de 1940. Na sua preferida. Vai ser uma grande noite, como nos velhos temos. Não, não, eu vou ficar com fundos. E tem, não vai aparecer. Vamos lá. Nan age, mãe. Isso mesmo. Eu amo mais dizer isso. Não vai aparecer, né? Não . Não vai abrir. Pode ser efeira24, então, eu vou ficar com o evas. A paz do meu efeu preto. Tudo bem? Como está rai, Something inizou por nada. Então, eu fiercei isso. Ah, atenção, eu confeitei nós, Espadin, não é isso, tá? Não tchau-sse, euakei você. Tchau. Ai, meu Deus do céu. O que foi? Você conhece? Quem são eles? Um é tio e outro é irmão do Rogério Caldas. Trabalham no banco com papai. Se disserem que me viram que eu estou perdida. A gente melhor ir embora. Ir embora, Isabel? Isso é uma loucura, Lavinia. Não vai dar certo. Vicente, Isabel está querendo ir embora. Mas como? Por quê? Tem dois colegas do papai aqui, do banco. Se eles derem com a língua nos dentes, Vicente. Mas agora que eles já te viram, não adianta nada a gente ir embora. E depois eu já liguei para o jornal, Isabel. Eles me prometeram um adiantamento. Eu disse que vou começar a reportagem. Por favor, Isabel. Vicente, tem razão. Fique. E papai? Bom, a gente inventa alguma outra coisa, sei lá. Eu digo que te arrastei para cá. Não sei. Mas por favor, não vamos deixar que isso estraga a nossa noite. Tá bem. Vocês viram quem está aí? Do elenco de luz de gás? Não. Quem? A Elisabeth High-Hein. É mesmo? Há quanto tempo a gente não se vê? Eu estou pensando em ir lá falar com ela. Você vem comigo, meu amor? Vamos sim. Não. Vocês não vão me deixar sozinha aqui. Se vocês forem, eu vou com vocês. Se você for, Isabel, você vai botar tudo a perder. Vicente, eu vou ficar com a Isabel. Isabel, se você não fizer uma cara mais simpática, isso tudo não vai adiantar nada. Nosso plano decididamente não vai dar certo. Tá bom, Lávio. Eu vou tentar. Confesse. Foi como nos nossos melhores momentos, não foi? Ah, Luiz Eulano, você não muda nunca. Não quero mudar, mudar pra quê? E agora? Me diga. Daqui pra frente vai ser como antigamente. Não vai? E aí, Elisabete, como está? Ótima, te mandou um beijo. Ah, eu adoro essa música. Também, meu amor. Vamos cessar. Claro. Ei, não. E eu? Vou ficar aqui sozinha? Calma, Isabel. É só uma música. Nós não vamos sugerir. É, não. É. E aí, eu vou ficar aqui. Não me reconheceu? Eu tô querendo me redimir. Vamos dançar? Boa noite, Isabel. É o seu nome, não é? Filha de Miguel Vedon? Que tal se nós fomos dançando? Desculpe. Ainda bem. Eu pensei que você não fosse me escolher. Eu não gosto das maneiras desse moço, Eduardo. Pois eu acho que hoje é meu dia de sorte. Escuta, vamos tomar cuidado aí? Também deixa eu entrar qualquer um, não faz uma seleção na porta, né? Você sempre assim? Ué, assim como? Você está sempre protestando contra alguma coisa? Pois eu prometo que eu não vou protestar contra mais nada. Também eu só tô perguntando pra perguntar, porque a resposta é assim, não é meu bem. Não, Luiz Eulália. A resposta é não. Mas que isso? Não, não brinca comigo assim, eu tô falando sério. Eu também. Mas então, por que você dobrou o bilhete? Por que nós estamos aqui, afinal de contas? É pra acertar as nossas contas. Esqueceu a conta sabe de vento? Deixa disso. Primeiro, o golpe do baú. Você não perdoa mesmo, né? Até perdoaria, no nosso meio isso é tão comum que a gente acaba achando natural. Mas o pior, o pior foi o que veio depois. O que é que veio depois? Não tô me lembrando de nada. Ai, que cabeça maravilhosa sua, memória seletiva. Que facilidade em esquecer o pior. E a chantagem que fez todos esses anos? A chantagem da cama? Que... não tá entendendo. Não, você não tá entendendo porque você não quer entender. Então eu... eu vou te lembrar. Nenhum dos encontros que tivemos aqui foi sincero da sua parte. Atrás de cada um deles, sempre houve uma espécie de cotação. Quando eu fazia o que você pretendia, dinheiro, promoção do banco, qualquer coisa. Ah, sua dedicação aqui era completa. Você se transformava num homem maravilhoso. Agora eu. Eu que lhe negasse alguma coisa. Aí você se tornava o homem mais desinteressado do mundo. E você acha que eu posso me esquecer disso? Olha, pois então eu quero te fazer uma outra proposta. Olha, nessa nossa nova vida que eu tô te propondo... E se eu prometer ser sempre o mesmo? Esse homem aí que você elogiou? Impossível, Luiz Hilário. Agora é tarde. Vocês não admitem que possa parecer um homem mais interessante... E em todos os sentidos melhor do que vocês, mas eles aparecem. E esse homem, hein? Ele já apareceu? Não seja indiscreto, meu amor. É, perguntei pra perguntar, né? Porque é claro que apareceu, né? Deve ser esse maldito do doutor Otávio. Não insista, Luiz Hilário. Ele sim. E por ironia da sorte, ele é um dos preferidos do seu irmão. Que é doido, mas milionário. Mas deixe estar. Eu e o doutor Otávio ainda vamos acertar as nossas contas. Mas eu devia festejar. Estamos aqui nós dois, dançando, em paz, tranquilos. Você já reparou que toda vez que a gente se encontra... Sempre dá uma confusão, uma briga. Não é engraçado? Você não sabe se nós ainda vamos brigar? Não, não. Não, hoje não. Mesmo porque você... Você tá diferente. Não sei por quê. Eu nunca mudo, sou sempre a mesma. Não, não fala isso. Não fala mais isso. Eu tenho que desperticar isso. Por que eu tô vendo em você uma... Uma garota que eu não conhecia. Uma garota nova. Eu fico louco de raiva por causa disso. Enfim, por quê? Por causa do tempo que eu perdi. Olha, chega a me dar vontade de bater na minha própria cara. Eu não digo que você está sempre protestando contra alguma coisa. Agora é contra você mesmo. Não. Esse é um protesto bom. Um protesto gostoso. Só pra... Deixar pra trás o que passou. Continuar aqui. Dançando com você. Olha, eu tô começando a achar... Que aquele tapa na cara que você me deu não jogue até que valeu a pena. Não diga bobagem. Melhor dançarmos de boca fechada. Quer alguma coisa? Posso ajudar? Copo de leite. Tô conseguindo dormir. Obrigada. Cuidaram bem do quarto onde você vai ficar? Muito bem. Mais alguma coisa? Não, obrigada. Bom, então... Se me dá licença, eu vou dormir. Porque amanhã eu preciso acordar cedo. O doutor Otávio e eu vamos pegar sua irmã lá no aeroporto. Aliás, eu pensei que você fosse também. Não, não. A mãe acha de mau gosto ir toda a família. Mas eu bem que gostaria. Além de minha irmã, Lídia é meu modelo. E tudo que eu mais quero no mundo... É um dia ser igual a ela. Como assim? Ah, uma verdadeira personalidade. Ela não tem muitos anos a mais do que eu, não. Coisa que tem pra me ensinar. Ela já não tem mais nenhum traço infantil como eu e como Noêmia. Apesar dessa já ser casada. Não, Lídia é diferente. Está sempre num plano superior. Acima de todas as dúvidas. E tem mais. É uma mulher que nunca mostra o que sente. Adoro minha irmã. Bom, boa noite. Sabe que eu já descobri seu segredo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, acho que o nosso pano está dando certo. Você viu que eles não pararam de dançar nem um minuto? É. Ah, eu não sei, Vicente. Eu agora é que estou ficando preocupada. Será que nós não estamos cometendo uma barbaridade? Também fico pensando nisso. Mas a gente tinha outro recurso? Não, eu sei, mas é que pode dar tanta complicação que eu não quero nem pensar. Você está preocupada com ela, não é? Com os dois. Pelo que ela me contou, esse rapaz tem um temperamento dos diabos. E se ele descobrir que está sendo feito de boa? É, vamos torcer para que isso não aconteça. Mas se acontecer, eu acho que ele já está bem grandinho para passar por uma desilusão. Não sei não, Vicente. Ela sim é da Vínia. Ela sim me preocupa. Mas meu único consolo é saber que se tudo ficar muito difícil, nós podemos parar a qualquer momento. Não sei não. Não sei não. Desculpa, mas eu não tenho segredo nenhum. Do que você está falando? Desse seu comportamento com as mulheres. A história de fugir delas e não tomar conhecimento de nenhum. Não é essa a sua intenção? É, sim. Mas isso não é segredo nenhum. Não, não. O segredo é o que está por trás disso. Você já foi ou vai ser padre. Nada disso. Nem uma coisa, nem outra. Mas é bom que me considere como tal, porque esse é o comportamento que eu pretendo levar de agora em diante. Que bobagem. Consuelo, é melhor você ir dormir agora, hein? Você sabe que dormir tarde favorece o aparecimento de rugas, não é? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você sabe, Luíde, é curioso que você tenha vindo trabalhar aqui com o meu tio. Na verdade, é uma coincidência bastante interessante. Se é que é uma coincidência. E se não for, o que é, então? Sei lá, com o meu tio tudo é possível, nunca se sabe. E sobre esse assunto, Luíde, que você estava falando a Consuelo de que você pretende excluir as mulheres da sua vida, você está falando sério? É, eu já estou me cansando de repetir, mas eu estou falando sério, senhor. Pois eu acho que você vai se dar muito bem nesta casa. E por um simples motivo, hein? E qual é esse motivo? Eu estou firmemente convencido, Luíde, de que a minha família esconde um traço de loucura. O quê? É isso mesmo. Todos, sem exceção de nenhum de nós, em grau maior ou menor, somos loucos. Então, você acha que eu, por tomar essa decisão com as mulheres... Isso mesmo. Você vai se encaixar perfeitamente com a minha gente. Você também não é muito certo, meu amor. Alô. O Gério? Que bom que você atendeu. É com você mesmo que eu quero falar. É, eu sei que o velho não gosta que ligue depois das oito, mas o que eu tenho para dizer é muito importante. Não, não, não é tão tarde assim. O Gério, você não quer dar um pulinho aqui no bar do teatro para ver a sua namoradinha se esfregando no italianinho? O quê? Se eu... O quê? A ligação está horrível. Se eu gosto dela? É claro que eu gosto dela. Gosto sim, mas nós não temos nenhum compromisso. Nada que me dê o direito de... Escuta, meu sobrinho. Tem gente querendo falar no telefone e eu não vou mais perder tempo com você. Você vem pessoalmente defender a sua menina e dar um soco na fuça dele? Ou você quer que eu vá lá e acabe com ele agora mesmo? Não, eu não estou louco, não, Rogério. Você que está me saindo um holóide, um sangue de barata. Rogério, você não percebe que esse italianinho está botando as manguinhas de fora, não? Tá bem. Se você não vem, eu me entendo com ele. Ah, você vem. Ótimo, Rogério. É assim que se fala. Eu vou te dar, digamos, meia hora. Se você não vier, eu vou lá e quebro a cara dele. Esse italianinho tem que saber qual é o seu lugar. Tchau, nipote. Eu não estou falando? Esse meu tio, então, é louco de corrente. É capaz de qualquer coisa. Pelo que eu ouvi, a sua namorada lhe aprontou uma falseta e o seu tio que está tomando as dores? Ela não é minha namorada. A gente só estuda juntos de vez em quando. Mas você disse que gosta dela. Gosto. Gosto, não vou negar. Acho uma garota maravilhosa, ainda não descobriu que falte nela. Às vezes, eu acho até que gosto demais. E nunca se abriu com ela? Não, nunca. Mas não é por timidez, não. E por que, então? Você pode não acreditar, Luíde, no que eu te disse. Mas é por causa da minha parte no traço de loucura da família. Se um dia eu estivesse para me casar com ela, isso ainda ia me tirar o som. Bom, mas você vai ou não vai? Porque, pelo que eu vi, parece que o seu rival já está prestes a apanhar. Eu vou, eu vou. Eu vou, não tem sentido ser representado numa coisa dessas, não é? Alguma coisa, Luíde. Você que está certo. Longe das mulheres é tudo muito mais calmo. O diabo é que fica tudo sem graça.